Morre aos 96 anos o ex-deputado federal José Viana. O agravamento de uma pneumonia acabou colocando o fim à vida do velho MDBista José Viana dos Santos, falecido na segunda-feira. O seu José Viana havia retornado ao hospital depois de ter se curado de uma pneumonia, a qual lhe rendeu mais de uma semana de internação. Ainda muito debilitado da primeira internação, retornou ao hospital municipal de Jiparaná, onde não resistiu e morreu aos 96 anos de idade. José Viana foi prefeito de Jiparaná, deputado federal constituinte, com atuação em defesa da sociedade brasileira e do povo rondonense. O grupo SIC se solidariza com a família, parentes e amigos enlutados por essa lastimável perda. Lamento profundamente. Meu amigo, seu José Viana, ele sempre vinha aqui até a TV, dá entrevistas para a gente, lá no tempo da TV Candelária ainda, lá na Duque de Cagias. Mas era uma pessoa queridíssima. Foi um campeão de votos lá em Jiparaná. Realmente é uma grande perda e nós, certamente, estamos todos enlutados. Rondônia está enlutada com a perda do seu José Viana.